Pessoal, vamos para o nosso tutorial de número 3, menu suspenso para selecionar formulários no Excel 2013. Então, na última vez, inserimos aqui todos os nossos formulários. Está ok? Vamos agora começar a trabalhar a linha de código aqui, as nossas macros aqui. Está ok? Então, vamos lá. Seguinte, vamos aqui em módulo, correto? Aqui em módulo, nós vamos fazer o seguinte. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar na sequência aqui, na sequência que está aqui, CAD, clientes, para não confundir, certo? Então, aqui na minha macro vai ser o seguinte, sub, vou criar mais uma macro aqui, para abrir o formulário cadastro de clientes. Então, vai ser, vou dar o nome de CAD, CAD, clientes, certo? CAD, clientes, certo? O que essa CAD, clientes, vai fazer? Ela vai abrir o meu FRM clientes, entendeu? Então, vou fazer aqui, ó, FRM, FRM, meu formulário aqui agora. Agora, eu estou falando meu formulário, tá? Posso até copiar aqui, tem que estar igualzinho, ó, tá? Esse é meu formulário. Essa macro, certo? Ela vai abrir o meu formulário CAD, clientes. Por enquanto, é isso que a gente precisa saber. Vamos agora. Deixa eu ver se eu faço por parte. Eu vou fazer por uma, certo? Se eu colocar todas as minhas macros aqui com todos os formulários, ou seja, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Para cada formulário que eu quero abrir lá no evento, no meu menu suspenso, eu vou pôr. Ou seja, agora a gente vai fazer outra aqui, ó, FRM, vou dar um sub, né? Um sub, certo? Aí vai ser o meu CAD produtos. E o meu formulário é FRM CAD produtos. Qual macro que eu vou estar chamando lá depois? Essa aqui. E depois assim por diante, entendeu? Vou criar mais uma só para vocês entenderem. Depois a gente vai criando aqui, ó. CAD produtos. Ó, CAD clientes. Certo? Vamos só ficar com CAD clientes por enquanto, que eu tenho medo de confundir vocês. Então, tá. Repare bem, pessoal, antes de eu fazer, que ó, aqui está legalzinha, está funcionando legalzinha. É assim que funciona. Copiar, recortar, beleza. É o que eu quero explicar para vocês, depois vocês já vão entender. Tá? Então, aqui eu criei minha macro para abrir o meu formulário. Vamos voltar para o meu menu principal. Meu FRM menu principal. Dou um duplo clique nele. Vou estar dando um duplo clique na minha Label 1, Cadastros, aqui ó. Nem mudei o nome dela. Só o caption dela aqui, Cadastros. Tá? Dá um duplo clique. Certo? Deu um duplo clique. Vou dar um espaço aqui para vocês visualizar. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Essa Label 1, o que eu vou falar para ela? Vou fazer o seguinte aqui. Vou adicionar o comando. Como que eu vou adicionar esse comando? Vou falar para ele aqui, ó. O comando é esse aqui. Tá ok? Ó. Vou dar um. Já vou explicar para vocês. A gente vai fazendo por parte. Certo? Vou falar para ele aqui, ó. O comando é o comando que ele vai fazer lá. O comando é o comando. Certo? Dou um tab. Comando é o comand. Certo? Abro o parênteses. Abro aspas. Certo? Abro aspas. Certo? Sell. Opa. Sell. Fecho aspas. Certo? Fecho aspas. Fecho parênteses. Ponto, ponto, control, controls, don't tab, don't tab, ponto, add item, add, add, só que add item, add, certo? Aqui eu vou falar para ele que é temporare, assim, temporare, temporare, dois pontos, certo? Ponto, igual, add, try, add, try, fecha o parênteses, dou um enter, vou pôr aqui, ponto, capture, ponto, capture, ponto, capture, ponto, capture, ponto, capture, igual. Aí, aqui, pessoal, que é o seguinte, aqui que a gente não pode confundir, ponto, capture, igual, o capture dele, eu quero o que vai aparecer, eu quero o que vai aparecer quando o nome que vai aparecer lá. Por exemplo, aqui, esse nome, vai aparecer o nome lá, então, é isso que eu quero. Então, esse aqui vai ser meu cadastrar clientes, cadastrar clientes, fecha o parênteses, certo? Fecha, fecha o parênteses, fecha o parênteses, fecha o aspas, vou dar um enter aqui. Agora, o que eu vou fazer o seguinte, agora eu vou chamar o meu, a minha macro aqui, que vai ser o meu comando aqui, entendeu? Então, eu vou falar para ele, ponto, um, ponto, um, action, 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 igual. Abro aspas, a minha macro, agora eu chamo a minha macro lá. Deixa eu só fechar aspas aqui para não dar erro. O que eu vou pôr aqui entre as aspas aqui? A minha macro aqui, não o meu formulário, a minha macro, que é isso aqui, posso até copiar. Ctrl-C, certo? Vou dar um duplo clique aqui no meu menu principal, dar um duplo clique aqui na minha label, vou colocar ela aqui dentro, certo? Agora, que eu vou colocar aquela propriedade, aquela propriedade que eu falei para vocês, o ponto, face, face e d, que são aqueles ícones lá, tá ok? Vou dar um enter aqui, vai dar erro, tá? Vamos, agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir lá, para vocês, para a gente ver o qual que é, o que a gente vai usar lá, tá? Vou abrir ele aqui. Vamos ver qual que a gente vai usar. Posso estar usando qualquer um, vou usar esse 2 aqui, só para vocês entenderem. Depois a gente procura um que mais fica compatível aqui, esse D2, verificar a ortografia, tá? Então, vou pôr aqui, falseb, deixa eu tirar o comentário aqui, face e d igual a 2, tá? Vamos ver se já acontece alguma coisa, vamos ver? Opa, vamos ver, vou dar um executar aqui, ó, está dando erro, funcionou definida, tá vendo? Ah, aqui, tem que fechar aqui, quer ver? Não vai dar, deixa eu ver aqui, vamos acertar. And, nós vamos fazendo por parte. Opa. And with... Tá. Sub, function, não definida. O que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal? Isso aqui não, tá errada. Inverti aqui o negócio. Tá vendo isso aqui, erro? Ó, não tá ainda funcionando. Por quê? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um... Um reset nele aqui, quer ver? Então, guarda aí. Pra ele abrir o show do pop-up, quer ver? Quando eu clicar aqui. Então, vou fazer o seguinte. Opa. Ou seja, não tá funcionando ainda, ó. Por quê? Vamos por parte, vocês já vão entender, já. Deixa eu ver quanto tempo tá. Nossa, tá com 9, não. Tá preciso, pelo menos, fazer isso aqui. Então, vou falar pra ele aqui, ó. Ah. Criar uma variável aqui. Vou falar pra ele o seguinte. Ó. Criar uma variável aqui. Fecha aqui. Ponto. Reset. Reset. Ó. Vamos executando pra vocês ver como que... Não tá funcionando ainda. Não tá funcionando ainda. Vamos lá. Dá um duplo-clic nele. Tá. Se eu pôr ele aqui embaixo, vou fazer o seguinte. Vou falar pra ele aqui, ó. Aplication. Aplication. Aplication.comand.barns. Comand.barns. Comand.barns. Abro parênteses. Abro as. Sales. Fecha aspas. Fecha parênteses. Ponto. Show popup. Show popup. Vamos ver? Ó. Tá vendo? Ele já tá aqui. Ele já tá aqui. Ó. Já vai funcionar. Tá vendo que ele adicionou. Ó lá. Ações adicionais. Tá vendo? Ele colocou aqui. Ó. Vou remover pra vocês. E pra que fique claro. Tá vendo? Vou dar um duplo-clic aqui. Vou só remover isso aqui. Ó. Vou só deixar aquele comentário. E ele já não vai funcionar. Né? Ó lá. Ele já não vai funcionar. Se eu clicar aqui. Na célula. Por exemplo. Com o botão direito. Ó. Ele já tá aqui. Cadastrar clientes. Tá vendo? Ó. Ele já tá selecionando pra mim. Ó. Tá vendo? Já tá selecionando pra mim. Porém. Só não tá funcionando. Aqui no meu. No meu. Na minha label aqui. Então. Aí que eu removo aqui. Ó. Tá vendo? Pra gente ver o passo a passo. O que ele tá fazendo aqui. Tá. Beleza. Mas eu não quero que fique. Que fique aparecendo aqui. Junto com esse menu aqui. Porém. É aquilo que eu te falei. Se a gente remover isso aqui. Eu vou remover isso aqui agora. Certo? A gente vai criar ali um. Um comando ali. Certo? Uma variável ali. Um din. Pra que ele remova isso aqui. E apareça só. O nosso. Cad clientes aqui. Certo? Se eu selecionar aqui. Ele já abriu o meu formulário. Tá vendo? Ó. Já abriu o meu formulário. Tá ok? Pessoal. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu ver quanto tempo tá. Deixa eu ver quanto tempo tá. Eu vou deixar pra depois. Pra me explicar bem explicadinho. Tá ok? Então vamos pro próximo vídeo tutorial aí. Tá? Aí eu vou tá explicando. Que foi a minha dificuldade lá. Tá ok? Então vamos lá. Até o próximo vídeo tutorial. Aí vamos pra de número 4. Tchau. Tchau.